Oi gente, beleza? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Karine! Oi gente! Também tô aqui com a minha amiga Bianca! Oi! Também tô aqui com o palhacinho do 5 maio! E aí meninas, tudo bem com vocês? Sim! Mas antes de tudo, não se esqueça de... Deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar, se inscrevendo aqui na tela, nós vamos brincar! Bora! O desafio é... Qual das quatro meninas vai ter um percurso, um desafio? Vai ter que ir pulando nesse círculo, nesses bambolês, com um pé só, ir lá, pegar um pino e voltar cá! Tá bom? Combinado? Sim! O que é que começa? Zerinho ou um ou pedra, papel, tesoura? Zerinho ou um? Zerinho ou um? O que? Zerinho ou um? É não, eu acho que tem que ser pedra, papel, tesoura! É zero ou um, Karine! Zerinho ou um? Karine começa! Então vamos lá, entendeu né Karine? Meninas, aí vocês ficam ali pertinho pra dar suporte, entendeu? O suporte que eu falo é atrapalhar, tá bom? Fazer uma piadinha, uma dancinha, então vamos lá? Vamos Karine! E valeu! Um pé só! Isso! Vai lá Marjorie, ajuda! Você sabe o que eu tô querendo dizer, né Marjorie? Muito bem! Vai Karine, são todos! Tá bom! Gente, será que a Karine vai desistir? Não! Karine, é um pezinho só, tá? Hã? É um pezinho só, Karine! Isso Maria Fernanda, deixa em pé que depois a próxima vai daqui pra lá! Karine, rápido que o seu tempo tá esgotando! É com um pezinho só, Karine! Vinte! Ó Karine! É com um pezinho só, pulando! Dezoito! Ah, tá bom! Dez! Vai Karine, com um pezinho só! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Muito bem! Agora vamos ver qual das três! Descansa! Não, de novo, zero e um! Não, eu vou! Isso! Isso! Um pezinho só! Muito bem! Gente! Isso! 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 Um pezinho só, meninas! Vamos! Muito bem! Um pezinho só, meninas! Um pezinho só, meninas! Um pezinho só, meninas! Vamos, Maria Fernanda! Muito bem! Falta um! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Agora vamos a Marjora ou a Bianquinha? Vai, você! Pode! Pode! Olha só, Bianca! Parabéns! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Você vai acreditar! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Vai, Bianca! Lá, 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 lá! Ai! Caiu! Cansa, gente! É desafio! Tá caindo! Cansou, Bianca? Cansou, Bianca! Falta dois! Não sei já também! Só acho que ficou dois! Falei pra cá! Atrapalha! No último, no último! Vai atrapalha! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Agora é a Marjora, hein? Deixa em pé lá! Deixa em pé lá! Caralho! O pé tá queimando! Deixa também! Pode começar, Marjorie! Vai, Marjorie! Eu tava descansada! Não vai dar três! Não! Não vai dar uma roda! Não vai dar um! É um! É um! É um! Essa é a Marjorie! Não fica esperta pra vocês verem, não, gente! Ô, Bianquinha, arruma aqui pra mim um que saiu aqui! Ali, ali, ó, uma argolinha, Bianca, põe aqui pra Marjorie! Maria Fernanda, deixa a Marjorie terminar o circuito dela! Quem vai começar a contar? Eu! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Tá comendo, né? E aí, meninos? Vocês cansaram desse vídeo? Sim! E vocês gostaram desse vídeo? Muito a pouco! Dois! Vamos fazer de novo? Tchau! Por quê, meninas? Você é calça! Então, exercício! Eu gostei! Eu gostei! E aí? Então, valeu! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!